Olha, as empresas de seguros investem cada vez mais em tecnologia. Hoje, para chamar um guincho, por exemplo, basta usar um aplicativo de celular. Está ali na palma da mão, né? E as inovações não param. Em breve, as corretoras vão traçar o perfil do cliente com base na telemetria, uma tecnologia de ponta já usada no automobilismo. Imagine só seu carro dar uma pane numa rua deserta, em plena madrugada. Parece filme de terror, pois foi exatamente isso que aconteceu com o Johnny. E sabe como ele saiu dessa situação? Simples demais. A solução estava na ponta dos dedos. Era um fim de semana, 4 da manhã, eu acionei rapidamente, fomos atendidos. Todo o percurso aqui acompanhado, tem também como monitorar isso, tudo via aplicativo. Atualmente, quase todas as seguradoras já possuem aplicativos para celular. Por ele, o cliente consegue acionar vários serviços importantes, como solicitar resgate e até comunicar um sinistro. As corretoras também não ficaram para trás e se adequaram aos novos tempos. A pólice, que antes ficava no papel, agora também pode ser acessada no celular do cliente. Se a gente precisar de mandar alguma mensagem para ele sobre parcela em atraso ou qualquer outra situação, dependência de documento, qualquer coisa, através do aplicativo a gente consegue mandar isso também. Muito bom para o segurado. E não só para ele. A Adson conta que até há pouco tempo não conseguia sequer almoçar em paz. Hoje não. Hoje a pessoa, eu me mando um WhatsApp, eu me mando uma mensagem, que eu posso responder depois. Então, assim, a vinda dessa tecnologia para nós, corretor de seguro, foi bom demais. A Hilton lembra bem dessa época. Ele diz que calcular o valor de um seguro era a coisa mais complicada do mundo. Nós tínhamos um documento chamado tarifa, que eram as normas do mercado, as taxas estatísticas que a SUSEP mandava. E aí nós pegávamos aquilo e calculávamos o manual. Hoje é tudo mais simples. Com os dados do cliente e uma boa internet, o cálculo sai na hora. Parece moderno, né? Mas o segmento já se prepara para o próximo passo, que se chama telemetria. A telemetria já é usada no automobilismo há muito tempo. É através dela que as equipes coletam dados dos carros, analisam o desempenho e estudam a melhor forma de aprimorar a performance dos pilotos e dos veículos nas corridas. Isso tem dado muito certo. E em breve, a tecnologia vai estar muito presente no mercado de seguros também. Mas como é que uma tecnologia desenvolvida para os autódromos pode ser usada para algo tão diferente? É simples. Da mesma forma que os dados coletados numa corrida ajudam a definir exatamente o perfil dos pilotos, em breve, as informações sobre a rotina do motorista vão auxiliar as seguradoras a definir o perfil do cliente. E dessa forma, fazer um cálculo mais exato e evitar injustiça. Uma seguradora vai saber exatamente se eu, dentro daquela faixa etária, estou me comportando conforme ela havia imaginado. E se aquele jovem que está fora dessa faixa etária, de repente ele tem um perfil de comportamento exatamente como eu, que estou nessa faixa. Então ele vai ser taxado, ele vai ser cobrado conforme uma pessoa na minha faixa etária. Ou seja, ele oferece menos risco para o seguro. É o caso do Sandys. Ele só tem 21 anos, mas é um ótimo motorista. Nunca foi multado. E por ser atleta profissional, não consome bebida alcoólica. Mas isso não impediu que o seguro do carro dele fosse mais caro que o do pai. O seguro do nome dele era bem mais barato, quase metade do preço. Quando mudou para mim, teve um aumento. A telemetria já é realidade em alguns tipos de seguros. No caso do transporte de cargas, por exemplo, é possível mapear as rodovias e trechos urbanos mais violentos. O seguro de uma mercadoria, que vai passar próximo a uma comunidade com altos índices de criminalidade, certamente vai ser mais caro. Usando tecnologia parecida, em dois anos, a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas já conseguiu reduzir essa modalidade de crime quase pela metade. A análise feita dentro de um sistema chamado telemetria, a gente consegue analisar o rastreio de onde possa estar essa carga através da análise do disco de tacógrafo, através da análise do próprio rastreio que o caminhão possui. O Brasil é o 15º maior mercado de seguros do mundo. Em 2016, foram movimentados quase 240 bilhões de reais. São 151 mil profissionais da área em todo o país. Com tantos números em jogo, o segmento se moderniza para atender as novas demandas da população. Eu poderia dizer para você o seguinte, que eu vivia na época dos Flintstones, quando eu entrei no mercado segurador, e já me vejo na época dos Jetsons, daqui a pouco, com a tecnologia chegando ao mercado segurador. Eu adorava esse desenho. É impressionante, né? A tecnologia é mudando a vida da gente radicalmente e rápido demais, né? Agora, o que me assusta muito é que a gente fica tão dependente que esses dias eu esqueci o celular em casa, me senti inútil, eu não lembrava nem o telefone da minha mãe para falar, mãe, esqueci o telefone. A gente fica dependendo daquilo, né? É trágico. A gente fica dependendo daquilo.